Oi, gente! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha prateleirinha aqui de Falaenopsis, né? Falar um pouquinho sobre essa tela aqui, que algumas pessoas me perguntaram sobre essa telinha de proteção que eu coloquei aqui. Mas antes eu vou mostrar pra vocês, gente, como tá bonito esse canto aqui. Olha as flores, que coisa mais linda, gente! Como tá bonito esse canto, gente! Bem, olha aquele simbídio que eu mostrei no vídeo que eu fiz pra vocês, olha como tá linda, não caiu nenhuma flor, tá lindo! Olha como é que tá bonita, olha as duas, dois cachos de flor, olha o cake aqui, gente! O pessoal que perguntou sobre o cake dela tá aqui também, bonitão, tá? Olha aquela Falaenopsis, que eu fiz o vídeo pra vocês, aquela Falaenopsis que foi azul, que é a flor gigante, olha essa flor! E pra minha surpresa, gente, as flores da arte de trás que eu mostrei, quando eu fiz o vídeo, eu mostrei que tava formando aí nos botões. Olha o tamanho dessa flor, maior do que essas aqui da frente, gente! Olha, vou mostrar aqui pra vocês, ó, aqui ó, igual eu mostrei no outro vídeo, tamanho normal de flor de Falaenopsis. Olha o tamanho dessa aqui, é muito grande, muito bonita, gente, muito linda! Aqui, ó, desabrochando as flores, perfume delicioso demais isso aqui, tá? Aí também me perguntaram do que que tá aqui, ainda não tirei, tá lindo, gente, tá lindo! Tá lindo esse cake! Aqui, gente, tem aquela miudinha também que eu já mostrei pra vocês que tá florida aqui, com perfuminho delicioso, gostoso demais! Aqui, ó, tá a Falaenopsis do 100 mil, que coisa linda! Porque ela ficou batizada com a Falaenopsis do 100 mil, porque eu ganhei ela na festa de comemoração dos 100 mil inscritos do canal, então ficou de lembrança, é a primeira floração dela comigo, tá bom, gente? Quando eu ganhei, ela tava com duas hastes, né? Aí ela terminou a floração, ela descartou uma haste, guardou essa arte aqui, tá verdinha aqui ainda, mas aí ela não aproveitou essa, ela soltou uma nova, ó! Olha! Olha que coisa linda, gente! É um espetáculo de floração! Muito linda, né? Então, essa ficou pra minha lembrança aí! Aqui a Falaenopsis pelórica, olha que coisa linda que ela tá! Quem me perguntou se ela não vai terminar de abrir as flores, não! Ela é assim mesmo, tá bom, gente? O formato dela é esse mesmo! Quem me acompanha sabe que eu já tenho essa orquídea há muito tempo, olha que coisa linda! E é essa a formação das flores, tá bom, gente? Tá bom? Por isso que ela chama pelórica, né? Aqui, gente, tem uma que eu mostrei esses dias agora no Stories, né? Que ela é uma orquídea, que ela tem as flores assim, ó, todas dessa forma assim, ó! Aí, sempre sai essa aqui, ó! Diferente! E eu acho isso um espetáculo! Sempre uma flor é assim, ó! É diferente, tá vendo? Olha como são todas as flores! E olha essa aqui! Bem diferente, né? Aqui eu tenho essa amarelinha, que saiu só quatro flores, mas tá linda também, que ela floresceu bastante, né? Ano passado! Tá bonito, né, gente? Tá linda! Já vou falar sobre a minha gradezinha aqui, tá bom, gente? Eu vou respondendo aqui as perguntas que eu tô lembrando. Aí tem uma pergunta aqui sobre sol, né? Se a minha Solianopsis pega um sol. Não, gente! Já fiz nesse horário só pra vocês verem que de sol elas pegam. É só isso aqui, gente! É só isso aqui que vocês estão vendo. Essa claridadezinha aqui do sol, só isso. Também só essas que vêm até aqui, daqui pra cá, já não pega mais nada de sol. É só claridade, tá? E é um solzinho bem filtrado, porque ali tem essa treliça e também tem um... Um... Um sombrite, gente, tá? É uma treliça que tem ali de madeira e um sombrite que tem ali também. Então, é um sol que não faz tanta diferença como vocês podem ver, porque senão as daqui que tá desse lado aqui não floresceria, né? Só floresceria as que estão desse lado aqui. Tá bom, gente? E são poucos minutos também esse solzinho que vocês estão vendo aqui. Então, pra quem me perguntou, isso já está respondido. Outra coisa que me perguntaram também é... Se eu tenho alguma Falaenopsis que não está florindo, né? Porque tem gente, muita gente falando que teve uma floração ano passado e esse ano não tem. É normal, gente, das Falaenopsis é florescer todo ano, tá? As minhas todo ano florescem. Mas eu tenho uma aqui que é bem antiga e ela não floresceu. E ela tá enorme, olha o tamanho dela. Enorme, ó. É aquela que eu tirei todo o substrato, deixei sem substrato. Não sei se vocês vão lembrar, porque já tem tempo, ela continua aí sem substrato. Tá lindona, mas ela não floresceu. Ela tá aqui com a haste. Mas só que ela passou muito tempo florida, gente. Ela fez quase um ano de floração, tá? Então, é normal ela não florescer. Eu acho normal, né? Como eu já falei com vocês. Como ela passou muito tempo florida, ela tá aqui soltando folhinha, né? E... Então, é isso. Tá bom, gente? Tem uma aqui que não está florida. Ah, gente, eu tenho essa catleia aqui, ó. Que ela acha, que ela pensa que ela é Falaenopsis. Ela adora ficar aqui. Se tira ela daqui, ela reclama. Eu mostrei a floração dela lá no meu Instagram. Uma floração maravilhosa, linda mesmo, né? Coisa mais linda a floração dessa catleia. Mas olha só o tamanho das folhas. Olha, tá quase parecendo uma Falaenopsis mesmo, né? E ela gosta do local das Falaenopsis. Gente, ama o local das Falaenopsis, tá bom? Então, gente, vamos aqui falar sobre a prateleira, né? Aqui, quem me acompanha há muito tempo, sabe? Que as minhas orquídeas ficavam aqui, prateleira aqui. Tem essa aqui também, era outra prateleira, né? E, gente, o que que eu fiz? Eu... Eu levantei essa prateleira. Essa aqui tá levantada. Essa aqui de baixo tava igualzinho. Tava levantada ali, presa na parede, tá? E eu amarrei os vasos, né? Eu fiquei colocando lá nos stories, alguns vídeos também alguém viu, os vasos presos na parede. Eles estavam presos, gente, porque tinha uma obra aqui usando bitoneira. Bitoneira é uma máquina... Eu acho que é bitoneira mesmo o nome, gente. Se não for, vocês me desculpem. Mas eu acho que é esse o nome que dá. Uma máquina que vira concreto, massa, né? E ela causa trepidação. Então, tava muito perto. Tava sacudindo meus vasos. Eu fiquei com medo de cair, né? Porque aqui até a ressaca derruba os vasos. Aí eu prendi a prateleira na parede e amarrei os vasos, né? E tava preso. Só que aconteceu. As raízes começaram a querer grudar na madeira, na parede. E isso eu não gosto, gente. Que raiz de falainópsis, quando ela gruda na parede ou em madeira... Se você precisar tirar, a planta sofre um estresse tão grande que dificilmente ela vai se recuperar. Grudou na parede, grudou na madeira, tem que ficar. Porque se você deixar enraizar, aquele excesso de enraizamento lindo, né? Que fica lindo, né? E depois você ter que arrancar a planta, ela demora anos pra se recuperar e muitas vezes não se recupera. Então, se você escolher um lugar pra colocar suas orquídeas na parede, que elas forem enraizar, escolha um lugar que elas possam ficar, que você não precisa mexer mais, né? Então, o que eu fiz? Eu vi que tava acontecendo isso, resolvi descer de novo a prateleira, porque eu gosto que elas fiquem em prateleira. Que é mais fácil, né, gente? Pegar vaso, manusear vaso, fazer manutenção, né? Aí eu coloquei e aí, olha, pensei na ideia de colocar essa telinha aqui de proteção. Tá vendo, gente? Que agora pode tripidar que elas não caem. Principalmente esses vasos aqui, ó, que são vasos de cone, que eu gosto, que eu acho bonito. E eles caem com facilidade, né? Então, não cai mais. Essa telinha dá toda a proteção aí que essa prateleirinha aqui de ir Falaenopsis precisa, tá? Aqui, gente, são essas Falaenopsis que estão aqui comigo, são Falaenopsis do coração. Cada uma tem uma história, tá? Muito legal comigo. Olha que coisa linda, gente. Isso é muito perfumado. Vocês não fazem ideia como que essa, essa, essa mini Falaenopsis aqui sozinha, ela perfume isso aqui tudo. Muito gostosa. Muito gostosa mesmo. Linda, né, gente? Bom, aí, gente, voltando aqui, é, essa aqui, ó, eu deixei ela deitada mesmo, porque até melhora mais, assim, a claridade. Não que a claridade não estava boa, estava. As orquídeas nunca reclamaram, elas adoram esse cantinho aqui, isso aqui é pra elas, né? Então, mas aí eu deixei ela, ela deitadinha mesmo, né? E um espaço ali pra pendurar algumas, é, orquídeas, alguma orquídea nova que chegar, alguma coisa, né? E, porque as, as orquídeas que estavam aqui, gente, na prateleira de cima, se você olhar vídeo antigo, bem antigo meu, você vai ver que eram, tinha catleia, tinha oncídio, tinha dendóbrio, tudo nessa prateleira aqui de cima. E eles conviveram muito bem, tá? Até crescer bastante, crescer muito, e não poder ficar mais aqui, né? Eu levei elas pra onde tá as minhas orquídeas lá, cobertas por sombrite, né? E, 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 tem até um dendóbrio meu, que não se adaptou muito bem, é, fora do sombrite, não. Eu tive que colocar ele no local coberto, mas aqui ele não coube mais. Então, gente, pra quem fica sempre falando assim, ah, não pode misturar catleia com oncídio, com, com falainópsis, gente, é uma questão de adaptação da orquídea. Porque aqui viveram todas por bastante tempo, muito bem, tá? Falainópsis, dendóbrio, oncídio, tá? E cresceram aqui, floresceram, não tive problema nenhum. Então, é uma questão de adaptação da orquídea, tá bom? Eu vejo muita gente falando, ah, em lugar, em um local que, que cultiva, é... Falainópsis não pode cultivar catleia, cultiva catleia. Tem muita gente que pensa assim, mas não é, gente, é uma questão de adaptação da planta. Como vocês podem ver, eu tenho essa catleia aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, ela adora isso aqui, ela adora esse canto aqui. Eu pego ela, coloco ela lá, junto com as minhas orquídeas no sombrite, ela já mostra muito rápido que ela não gostou. Ela fica viçosa, bonita, assim, aqui. Aqui que ela fica bonita, assim, tá? Então, é uma questão de adaptação, tá? Ela só sai daqui, gente, quando ela tá florida, né? Aí eu procuro colocar ela em outro local, penduro na varanda, né? Ou coloco em cima de mesinha, só quando ela tá florida. Do contrário, ela fica no local que ela escolhe. A planta te mostra o local que elas gostam, tá? Que, às vezes, você muda de local, né? E a planta, se você tiver boa percepção, você vê de cara que ela não gostou, tá? As minhas Falaenopsis saem daqui, às vezes, pra ir decorar outro ambiente. Mas é só, né? Enquanto está a floração. E a Falaenopsis é uma orquídea que ela tem uma floração muito duradoura. Dura muito tempo, muito tempo. Então, se você for levar ela pra dentro da sua casa, você tem que ter certeza que o ambiente tem a mesma... Tem boa ventilação, tem claridade, tá? Porque como ela fica muito tempo florida, você vai deixar ela lá, né? O tempo que ela estiver florida. E se o ambiente não estiver adequado, tá? Ela vai sentir, tá? Ela vai... Um ambiente, uma mudança brusca, ela vai sentir, tá? E uma planta, quando sofre estresse, gente, influencia muito, né? Na brotação, enraizamento, floração, o desenvolvimento em geral, tá bom, gente? Então, é melhor não deixar a sua planta, né? Sofrer estresse, tá bom, gente? Olha que coisa linda. Muito bonita, né? Então, gente, é isso aí que eu queria falar com vocês, tá bom? Explicar aí, sobre aí a minha prateleirinha, né? Que tá aí com a minha grade de proteção. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece do meu joinha, tá bom? Olha, como tem muita flor aqui pra eu oferecer pra vocês, né? Pessoal carinhoso aí que me acompanha. Então, mas eu vou terminar com essa aqui, né? Essa lindona aqui. Ofereço com muito carinho pra todos vocês, tá bom? Beijo!